Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida. As apostas para essa luta estão encerradas nesse momento. Fechamos. Temos aí 47% de apostas do Kombi, 53% de apostas no Inception Return. Lutadores, sucessão e despertados se enfrentando. Vamos nessa. Muito bem, primeiro round iniciado. Pulou nas costas, um pulando nas costas do outro, ninguém acertou nada por enquanto. Temos um dano absurdo ali em cima do Kombi, meu amigo. Ficou ali no meio do bonde dos carecas, tomou já aquele primeiro estouro. Temos o stun agora, conectou, é a vez do Kombi de fazer o combinho dele. Vamos ver se ele faz justo esse nome. Como prolongado e meu Deus do céu, o dano do striker sucessão não fica nem um pouquinho para trás. O senhor Inception foi completamente deletado. Apesar ainda do Kombi ter caído um pouquinho ali no degrau, ele continuou batendo do mesmo jeito. Na verdade já matou embaixo, caiu e matou lá de baixo. No maior estilo possível, stylish points acima de 8 mil. 1x0 para o Kombi, começou ali tomando um susto, mas levou para casa o primeiro round. Vamos para o segundo. Mais uma vez o Kombi vai chegando. Temos ali a primeira rigidez, foi para o chão. O striker ali despertado agora vai batendo o máximo que pode. Meu Deus, não vai levantar, cara. Inacreditável. O striker despertado vai para cima. O senhor Inception devolve na mesma moeda. Conseguiu ali causar uma rigidez. Prolongou ali com a derrubada. Prolongou de novo ali aparentemente com um down smash, eu acho. Só sei que o senhor Kombi não conseguiu levantar e foi esmagado, meus jovens. Partida empatada 1x1 e parece que teremos uma luta rápida, né? Uma luta bem rápida. Os dois aí numa ignorância. Uma ignorância absurda. Vamos nessa, começando o terceiro round. Kombi vai para cima. Bala espiral ali jogada. Temos ali um vacilo ali do senhor Inception. Ficou numa animação muito longa no chão. Lá vem o Kombi explodindo o HP do garoto e quase que acabou já a brincadeira. Faltando ali apenas 20%. O Inception consegue puxar o Vzinho. Vantagem para o Kombi. Strike sucessão. A um passo da vitória. Tentativa de Shoryuken ali. O Kombi escapa. Olha, mais um grab. Parece que o senhor Inception não levanta dessa. Se prolongar, não tem jeito. Bastante dano, mas não conseguiu prolongar. O Inception levanta ali puxando o grab dele. Dessa vez quem puxa o V é o Kombi. Está tudo igual. Meu Deus, olha o Kombi ali ficando no meio da arena. Quase foi punido severamente. Sorte dele ali que a bala espiral não entrou. Os dois soltam o Shoryuken ao mesmo tempo. Ninguém acerta ninguém. Wolf da Awakening. Na mão do Inception. Temos o Stun no Inception. Prolongado com um grab. Será que mata mesmo assim? Será que mata? Não conseguiu finalizar com 6%. O Inception levanta. É o grab dele. Lá vem o ponte dos carecas. Bale espiral. E aquele machado esmagado na cabeça. Para explodir o garoto com 6% apenas. O Inception levanta. Puxa o grab dele. E finaliza sem piedade. 2x1 para o lutador despertado. Sensacional.